Música Prepare-se para a festa do ano dia 3 de dezembro A comunidade cambucica em turvo vai vibrar de alegria Missa às 10h30, seguida por um almoço com churrasco ao meio dia Às 1h30, a tarde dançante com o grupo Comando Gaúcho vai agitar todos os presentes E não esqueça do bingo com prêmios incríveis Primeiro e segundo, prêmio 500 reais na linha e no número da cartela Terceiro prêmio 1.500 reais Cartela cheia, venha fazer parte desta grande festa